Em 2020, até que não foi tão ruim para todo mundo. O Neri é produtor de soja e teve um ano muito bom na colheita. Deu até para investir em tecnologia de ponta na produção, o que contribuiu para o resultado. Tem muita febre, porque a tecnologia que a gente utilizou é de ponta, né? E eu acredito que nós vamos ter uma rentabilidade satisfatória. Para este produtor de leite, o ano também foi bom. A fazenda fica em Pires do Rio e tem hoje 206 vacas leiteiras no rebanho. A produção foi de cerca de 6.500 litros de leite por dia. Para 2021, os planos são avançar ainda mais. Nós tivemos uma reação relativamente boa no preço pago ao leite produzido. Até setembro, mas já tivemos uma baixa já. E provavelmente agora nos próximos meses a gente vai ter outra alta. Porque teve muito descarte de vaca de baixa produção. A pandemia do novo coronavírus fez com que muitos setores da indústria e comércio pararem. O agronegócio não. Houve uma superação na produção. As pessoas consumiram mais alimento e a exportação cresceu. Na contramão do que estava acontecendo com o mundo, veio o agro e registrou dados positivos no PIB. E também um crescimento na geração de empregos. Dados do CAGED, IBGE e FAG apontam que só em Goiás a geração de emprego foi de quase 6 mil vagas. A indústria alimentícia foi na mesma direção. E aumentou esse número em 39% dos postos de trabalho. O ano de 2020 teve saldo positivo em produção com colheita de 27 milhões e meio de toneladas de cereais, fibras e oleaginosas. Um crescimento de 8,9%. A área plantada cresceu 7% e a soja foi o carro-chefe com uma produção de 13 milhões de toneladas. Seguida do milho e da pecuária. Criamos uma feira, um processo de feira segura, drive-thru. Um processo onde nós tivemos que nos reinventar. Muitos produtores, principalmente produtores de hortifruti grangeiros, também se reinventaram criando o sistema deliver, levando nas próprias residências, naquele momento onde todas as famílias praticamente estavam em casa. Produtores que se reinventaram criaram o sistema de deliver e se deram bem, criaram mais uma nova oportunidade de negócio. E quem não sentiu no bolso? 2020 foi um ano com grande aumento no preço dos alimentos. Edson explica que mesmo vendendo mais, o lucro do produtor não aumentou tanto assim. É que os insumos também ficaram mais caros. Pro consumidor, a expectativa para o ano que vem é de que os preços praticados atualmente se mantenham. Não necessariamente o consumidor deve pagar mais o ano que vem. Isso tudo vai depender da questão desse equilíbrio entre oferta e demanda. A tendência é que os produtores recebam os mesmos preços que estão recebendo esse ano, principalmente em função dessa retomada do consumo que a gente teve a partir desse segundo semestre desse ano para o ano que vem.